Você acumula derrotas e frustrações por querer agradar a Deus? Você tenta ser bom por você mesmo, com as suas próprias forças? Você já tentou inúmeras vezes abandonar um pecado, mudar algo na sua vida e nunca conseguiu? O que significa realmente entregar a vida a Deus? O que realmente isso implica? O que isso muda na nossa vida? Nós vamos abdicar de a nossa vida a Deus? Nós estamos abrindo mão de quê, afinal de contas? E hoje eu vou conversar sobre isso um pouquinho com o pastor Adelson Fonseca, que bondosamente aceitou o meu convite. Boa noite, pastor! Tudo bem? Oi, Simone! Tudo bem? Tudo certinho e você? Graças a Deus! Que alegria revê-lo! Muito obrigada por aceitar meu convite! Eu falei para o meu marido que você poderia facilmente ter negado, porque você tem muitas coisas para fazer, muitos compromissos, uma agenda enorme, e você aceitou, porque eu sei que você tem esse senso de missão e de levar o evangelho, mas eu teria entendido se você tivesse falado que não conseguia. Te agradeço muito por aceitar esse humilde convite de vir aqui comentar um pouquinho desse livro, O Caminho a Cristo. Legal, Simone! A razão de eu aceitar isso é porque eu vejo também a mesma paixão pela Bíblia e pelas coisas de Deus na sua vida, né? Então, você é uma pessoa especialmente influenciadora para o bem e a gente busca isso, né? Eu acho que todos acompanham a tua vida, tuas lutas, as tuas cumes e vales, né? E a gente vê nisso sempre a tua paixão por Cristo e a tua fé não muda, né? Só aumenta. Então, para mim, foi especial e tenho aqui um tempo contigo e aqui do Brasil para o Canadá, a gente está junto pensando no céu, né? Não é? Amém! Em breve estaremos todos em um só lugar. Assim eu espero, que muito em breve. Pastora Daílson, então para explicar para quem não sabe do que se trata essa live, eu estou fazendo um clube do livro no mês de agosto desse livro, que é um xodó de muitas pessoas, Caminho a Cristo, que já levou muitas pessoas até Jesus. Eu estou usando essa versão comentada pelo Pastor Bullion, e que é uma linguagem mais atual. E a cada dois capítulos, eu faço uma live com um convidado para falar, comentar sobre esses capítulos. E hoje, então, o Pastora Daílson vai comentar o capítulo 5 e 6. Todo capítulo é lindo, é difícil falar desse livro, porque é redundante dizer que é maravilhoso, que cada capítulo é importante. E, então, essa é a intenção dessa live. E mesmo que você não esteja lendo, é um estudo da Bíblia, né, pastor? Esses capítulos vão falar de entrega, de perdão, como se sentir realmente perdoado, que não é um sentimento, é uma certeza. Enfim, o Pastora Daílson vai comentar um pouquinho para a gente sobre o conteúdo desses capítulos. E para quem não conhece o Pastora Daílson, que me segue, eventualmente não conhece ele. Pastor, fala um pouquinho de você, se apresenta aí para o pessoal. Legal. Olá, Simone. Bom, sou aqui o Pastora Daílson, né? Posso tirar o PR da frente. É o Daílson mesmo. E o nosso serviço aqui é no estado de São Paulo, né? Tem uma família, a Helen e a Thalissa. E eu amo trabalhar, eu amo servir a Deus, eu amo conversar com pessoas, usar os meios de comunicação para falar de Jesus. Hoje a gente está aqui, responsável pela comunicação no estado de São Paulo. Somente aqui nós temos cerca de duas mil congregações, né? Que a gente serve, que a gente ajuda, 90 colégios que nós temos, cerca de 90 escolas. Então é uma força grande aqui de missão, né? E também eu sou responsável pela área de liberdade religiosa e assuntos públicos da Igreja Adventista. Então é muito legal, porque essa live contigo, eu sei que tem muitos amigos e irmãos de outras denominações, de outros credos, outras crenças, ou até nenhuma crença. A gente respeita toda e qualquer expressão de devoção ou não, contanto que seja de respeito ao próximo, né? Então eu tenho aprendido de maneira muito especial amar, acolher e estar com o coração aberto a falar aquilo que eu creio, mas também ouvir aquilo que os outros creem. E é isso o momento onde a gente constrói mais pontes do que levanta muros. Então essa é a minha atribuição. E aqui em São Paulo nós temos realmente uma grande bênção de termos muitas pessoas queridas de outras crenças e credos. E com isso a gente vai desenvolvendo bons relacionamentos e todo mundo aprende junto. Então, meu abraço aqui de São Paulo a todo mundo. Amém. Não teria nome melhor pra essa missão, viu, pastor? Porque você é um comunicador nato. Pra quem não segue, que me acompanha aqui, não conhece, não segue o pastor Adeus, senão você está perdendo muita coisa boa. Acompanhe, porque ele sempre tem mensagens lindas, pontuais. Tem um devocional escrito e você encontra ali na bio dele. E eu estou escrevendo um devocional, né, pastor? Então é um desafio, realmente. Então é muito lindo a gente ver quando você fala, quando você escreve, o quanto o Espírito Santo te usa. E que ele continue te usando e abençoando o seu ministério aí. Conte pra nós, então, o que você destaca aqui desse capítulo 5 e do 6. A mensagem que Ellen White quis passar pra nós aqui nesses capítulos. Vamos lá, essa manhã é um bate-papo, né? A gente vai conversando e você me fez, realmente, hoje, no meu devocional. Eu sou um madrugueiro. Os meus textos do Minuto pra Sempre nascem sempre entre 4 e meia e 6 da manhã. Eu sou uma pessoa que, se eu puser ou não o despertador, 4 e meia, 5 da manhã, eu já estou acordando. Tenho o meu programa devocional, mas hoje eu abri um momento especial pra dar uma olhadinha. A tua versão é bem mais moderna. A minha versão, ela só tem 25 anos, do Caminho pra Cristo. A versão dos livros precisos. O clássico. Por quê? Eu gosto demais. Quando você escolheu esse livro, eu acho que depois da Bíblia, primeiro lugar, insubstituível. O livro Caminho pra Cristo, ele traz um equilíbrio. Ele traz um prumo. Ele traz uma régua de corte pra gente entender claramente a bondade e a fidelidade, a justiça e a graça, a lei e a cruz. O amor de Deus, que se traduz em uma infinitude de expressões divinas, de amor, carinho, acolhimento e perdão. E eu digo a todos vocês, se vocês não leram o livro Caminho pra Cristo, é uma perda, porque se há um livro que deveria ser um livro de cabeceira, eu tenho aqui uns 3 ou 4, porque quando eu fazia o curso de teologia, eu lia um, grifava, esse meu aqui tá todo grifadinho, cheio de riscos, daí eu lia de novo, eu lia de novo. E gostava de ler um novo pra ir riscando. Então eu tenho vários grifados, e são vários, não é um só. Por que isso? Porque o comentarista do que você lê, que é o Pastor Bulhão, ele comenta, é um livro pra você, depois da Bíblia, ser o livro que você mais deveria ler. Porque ele te traduz esse amor de Deus de um jeito equilibrado, né, Simone? Eu acho que hoje muitos estão traduzindo o amor de Deus num tanto faz. Isso não é amor, né? Nós somos pessoas extremamente amigos, próximos, mas temos nossa família, nosso relacionamento conjugal, cada um com o seu cônjuge, eu amo a minha esposa, e não é a aliança que eu tô usando que me obriga a não traí-la. Mas eu tenho um compromisso com ela, e é isso que hoje falta. Então quando se fala em amor, amor é tanto faz, tudo pode, do jeito que quer, interessante. Eu amo a minha esposa, e não é tanto faz, não é tudo pode, nem do jeito que eu quero, porque eu tenho um compromisso com ela. A gente tem que trazer isso, Simone, pro nosso cenário religioso com Deus. Deus aceita todos, mas Deus não aceita tudo. E por isso que nós temos na Bíblia a palavra conceito, caráter divino, que custou o preço da cruz, chamada perdão. Então é só pra dar um contexto no livro O Caminho pra Cristo. Se você começa a tirar da sua vida com Deus, dos seus princípios religiosos, da sua devoção de crença, qualquer que seja ela, mas você começa a tirar dela qualquer tipo de impedimento, orientação, limite ou princípio, as coisas vão desmontando a tal ponto que você não erra mais, então não tem mais perdão, a cruz é em vão, e também pra que vai existir um Deus que ama se o amor não se traduz nem em compromisso. Então eu tenho muita tranquilidade, Simone, em falar hoje às novas gerações que não aceitam, olha, mas é uma igreja de não podes. Uau! É um casamento de não pode? É uma relação pai e filha que se amam e não pode? Quantas coisas eu tenho com a minha filha de amor aparsonate, de um pai corujão como eu sou, mas eu peço coisas pra ela, assim como ela também pede coisas pra mim, e nisso há um compromisso, Simone. Então o livro, O Caminho pra Cristo, ele é incrível porque o próprio título já traz a razão de ser. É Cristo e é um caminho pra ele. Então veja, é Cristo, mas tem um comportamento de entrega pra ele. É Cristo, mas tem um livre-arbítrio de decisões pra chegar a ele. É Cristo, mas o caminho, ele é, na redundância, caminhado. Ou seja, religião é ação. Simone, a gente não pode esquecer isso. Hoje as pessoas estão vivendo um mundo preguiçoso, onde talvez nessa superficialidade de uma vida sem qualquer limitação, você vai pra um campo de futebol, pós-olimpíada, como a gente viu aí, e você tira as linhas do campo, tira a trave e diz, joga a bola nesse gramadão verde. Tá, mas cadê as linhas? Não, não, não tem. Do jeito que você quer. Tá, mas que lado é o time? Não, não, tira tudo. Joga a bola aí. Então, você entendeu que do esporte ao casamento, o fato de ter regras, limites e comportamentos aceitáveis, não inutiliza o prazer, a curtição, o amor, a delícia, a graça, a alegria, a amizade, a festa. Então, entenda o caminho a Cristo. É Cristo com festa da graça. E é um caminho a Ele com a mesma festa da justiça, da obediência, do compromisso, da entrega. E falar em comportamento não pode desanimar uma pessoa que ama, quer ser amada, e por isso tem um compromisso de relacionamento. É isso que é lei, é isso que é justiça, é isso que é obediência. E aí, eu não sei qual está sendo o título dessas versões mais atuais, Simone, mas aqui eu olhei, é o quinto e o sexto capítulo, e como meio que no coração do livro, você aborda realmente a questão da paz do perdão, da consagração da entrega, mas junto com essa moldura de submissão. Então, Ellen White, nesse livro extraordinário, ela traz a palavra submissão. E essa palavra hoje, Simone, ela é muito mal entendida. Porque submissão não é inferioridade. Submissão não é inutilidade. Submissão não é autoviolência ou destruição de qualquer autoestima. Eu nem quero discutir questão de submissão conjugal, porque daí a gente vai entrar num outro universo. Mas é uma palavra tão mal entendida que você fala em submissão, o povo já levanta o nariz assim, não, não, aqui ninguém passa por cima de mim. Quem diz que submissão é ser atropelado por uma ditadura? Não, isso não é submissão. Então, eu já gostei que na primeira página aqui do primeiro livro, do capítulo que ficou para nós, ao falar que nessa palavra consagração, Ellen White traz junto essa definição de que submissão, ela não é cega, ela é racional, ela é maravilhosa. A Bíblia diz em Romanos 12, capítulo 1, versículo 1 e 2, Logo-vos que apresentei vossas vidas como sacrifício vivo e o seu coração como culto racional a Deus. Fantástico, Simone! Porque o culto racional não é só o emocional. Eu amo a emoção, mas a Bíblia, ela diz, também tem que ser razão. E aí é uma frase que eu carrego no meu coração, que eu gosto de dizer, tanto para casamento, quanto para convertidos. Quando você casa, você não deixa o teu cérebro no altar. Quando você batiza, você não larga os teus neurônios no batistério. Ou seja, uma mulher que casa, ela sai pensante do casamento, assim como um homem. E um convertido que se batiza, ele sai pensante depois do batistério. Então a gente tem que raciocinar, a gente tem que pensar, tem que refletir, tem que questionar, tem que buscar. Uma live como essa que você está promovendo, Simone, é oportunidade de gente que talvez não me conhecia, e não lhe conhecia, seguidores meus e teus que são bem-vindos aqui, para entender. É uma discussão, é uma conversa extremamente racional de gente que vê na Bíblia, essa explicação do que hoje é consagração, entrega, quebrantamento, Simone. Bom, nesse capítulo, não sei se eu vou falando aqui, se você quiser me interromper, me interrompa, tá? Não, é para você falar. Você está mexendo com o comunicador aqui em casa, de noite eu estou a fim de falar. Continue, estamos aqui para te ouvir. E o povo vai comentando aí, concorda, discorda, vou tentando ler os comentários, mas essa é a benção do Instagram, da internet e das lives, né? Mas hoje está acontecendo um cenário, Simone, que eu já coloquei assim como primeira top line da nossa conversa, que é uma maneira de você hoje levar as pessoas a uma motivação espiritual de um aspecto um pouquinho diferente que não é tão bíblico, e não é tão equilibrado como a gente vê no livro O Caminho para Cristo. Vou explicar melhor. Durante algumas décadas atrás, né? Não vou dizer aqui minha idade, mas são 49 anos, então, quando eu tinha meus 14 para 19, ou seja, três décadas atrás, Simone, os nossos amigos de qualquer lugar do mundo vão saber que houve uma ênfase, aqui eu não quero mencionar religiões, porque tem religiões, sempre tem algo especial, bonito e admirável em denominações as mais diferenciadas. Mas um certo tipo de religiosidade começou a dar uma ênfase muito grande no evangelho da prosperidade. O que era isso, né, Simone? Era aquela visão um pouco mercantilista da fidelidade, do dízimo, da oferta, chegando a dizer, me dá o seu dízimo que você ganha uma casa na praia, me dê 20% da sua renda e você vai ganhar promoção no seu trabalho, dê o seu relógio que você vai ganhar um 14º salário. Então, isso pegou num período de maneira muito popularizada no Brasil, inclusive. É um cenário de três décadas atrás. Pastor, isso acabou? Não, isso não acabou. Mas essas ênfases religiosas feitas na prosperidade do dízimo, elas foram perdendo mídia, porque foi tanta discussão, tantos documentários, tantas expressões jornalísticas mostrando esse mercantilismo da fé, que as próprias denominações envolvidas com isso reduziram a sua expressão pública, midiática disso. Hoje você não vê tantos cultos transmitidos por internet com sacos de dinheiro no centro de um estádio. Não, não. Isso hoje não acontece mais. Trinta anos pra cá, isso não acontece mais. Tô contando isso por quê pra entender, Simone? O evangelho da prosperidade hoje não é tão falado. Ou seja, a gente entende que não é assim. Você não vai comprar a bênção de Deus. Mas o que está acontecendo que é o assunto desse capítulo? No evangelho da prosperidade, a gente tá vendo um cenário hoje de pessoas que se denominam, e eu não sou contra essa ênfase, porque eu tenho amigos sérios e amigas sérias que são extremamente capazes nessa terminologia, mas alguns acabam carregando um aspecto um pouco deturpado da expressão do coach. Coach é bacana. Coach é o quê? Treinamento, percepção, cuidado, melhora, agenda de vida, gestão do tempo, cuidado com a finança. Você tem que ter, às vezes, uma pessoa que tem um pouco mais de organização mental e de vida pra ajudar pessoas que, às vezes, as gavetas estão um pouquinho trocadas, tem que ajudar a arrumar as gavetas do tempo e da gestão. Então, eu sou um admirador de muitos amigos, coaches, inclusive. Porém, hoje nós temos o estilo do coach gospel, que ele faz o quê? Não fala que o dízimo vai dar salvação, mas ele lota um estádio pra treinamentos baseados na Bíblia, onde da prosperidade você passa a usar o termo produtividade. Pastor, você é contra produtividade? Jamais, gente. Eu sou administrador, eu sou líder, eu tenho a gestão do tempo, eu tenho equipe de trabalho, eu tenho uma liderança de trabalho. Então, a produtividade responsável, ela é bem-vinda. Mas o que está acontecendo muito hoje? É a produtividade interesseira, onde você, através de uma força mental, produz pensamentos produtivos, mas que, lá no fundo, você quer o quê? Sucesso, recurso financeiro, status de vida, saúde em todos os aspectos, mas é algo voltado com uma visão um pouco disfarçada, mas não deixa de ser humanística. Eu vou explicar por quê. Pastor, é errado eu ter produtividade e sucesso? Claro que não. Mas daí a gente entra no assunto. Nós temos dois textos bíblicos, Gálatas 2.20 e Mateus 16.24, que quando você fala somente em produtividade, somente em recurso financeiro, somente em autogestão pro meu sucesso empresarial, você vê que nós estamos no fundo, no fundo, dando volta, mas terminando no homem como centro dos sonhos. E o que diz Gálatas 2.20? Já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E esse texto traz um outro mais assustador, que foi o próprio Cristo dizendo, em Mateus 16.24, a palavra que não pode fugir da boca de um cristão que diz, toma tua cruz e me segue. Então, o que hoje está faltando no aspecto consagração, entrega e quebrantamento, Simone? E aí é onde esse livro está mais atual do que amanhã, sabe? Por quê? Por quê, Simone? Da prosperidade pra produtividade, o evangelho, ele é da cruz, ele é da quebra. Então, não sou contra eu ter um amigo que faz tão bem o seu trabalho que ele consegue, de uma empresa pequena, ter um mega empreendimento. Mas se esse mega empreendimento tirar dele a visão de quebrantamento, cruz, entrega, e que nada disso é meu e tudo é de Deus, você começa a ficar no mesmo humanismo daquela prosperidade lá atrás que dizia, dá teu dízimo que você ganha um carro. Então, hoje, o que eu queria pedir hoje aos nossos amigos? E é isso que Ellen White fala de uma maneira muito extraordinária, né? A submissão responsável, ela entende que eu posso até ter as bênçãos de Deus, mas eu me quebro, eu sou crucificado, eu carrego uma cruz. Então, eu não sou contra a gestão do tempo, mas se a gestão for pra dizer, você pode, você pode, você vai, eu sou, eu consigo, eu tenho, eu vou lá, eu supero, eu não sou contra você ter essa motivação. Mas quando só tem essa visão unilateral de motivação, Simone, nós estamos tirando da gente a cruz, a entrega. E quando Cristo falou em cruz, os discípulos ficaram aterrorizados, porque os discípulos queriam o coach gospel de um Deus dizendo, vamos lá pescar, que eu de um peixe faço cinco mil, e de uma lança eu faço dez mil, a gente vence o povo, o exército romano. Pedro estava ansioso por um Jesus coach que dissesse assim, olha, você vai conseguir com, eu consegui aqui num estalar de dedos, transformar pão em lança, e vocês vão ganhar do exército romano. E aí Jesus fala, desculpa gente, só entendo uma coisa, comigo é cruz, viu? E cruz naquela época, hoje cruz é um slogan, cruz é um símbolo, cruz é semana santa, cruz é fachada de igreja. Nos tempos bíblicos, cruz era pior que qualquer palavrão que você imaginar na vida, que as pessoas tinham pânico de pensar no aspecto cruz pela dor, pela maldade, pela miséria, pelo inferno que envolvia a cruz. E aí a gente vê no livro que a minha filha, Jesus dizendo, olha, comigo, consagração é entrega, é quebra de ego, é quebrar expectativas pessoais para dizer, talvez você até consiga um certo recurso nessa vida, mas a coroa da glória não é o meu salário do fim do mês, ou a quantidade de imóveis que eu vou adquirir. repito, se as pessoas têm êxito, é bênção, ajude e use isso para a bênção de Deus. Mas esta visão hoje de quebrantamento, Simone, eu sinto ausência. Então aqui é um desabafo sincero. Acho que hoje nós temos que falar mais nos púlpitos, nas lives, até mesmo nesses grandes eventos de treinamento empresarial cristão, não está errado você usar teu talento para dizer, ajuste a sua agenda pessoal, mas se quebre, se entregue. não é você é Deus, crucifica teu ego, quebra na cruz a tua aspiração de ser o dono do mundo, você não é dono nem de você mesmo, porque na cruz a entrega é total, você não consegue nem respirar, muito menos dar conta de tudo aquilo que você acha que é dono. Então, isso vem para a vida espiritual, né? Eu acho que se nós falássemos mais em cruz e quebrantamento, teríamos menos dificuldades com o legalismo, o farisaísmo, o mercantilismo, o materialismo e essa visão umbilical de ego, onde é como se Deus se ligasse a mim e, na verdade, sou eu crucificado com ele, né? É um desafio que nós temos hoje para discutir. E esses dois textos... Mas o desafio é justamente esse, né? Ela menciona que o maior desafio que nós temos somos nós mesmos. O ego. É o nosso eu, o nosso ego, o de achar que o universo gira em torno de nós e o medo, vou me entregar a Cristo, mas o que eu vou perder com isso? E eu acho lindo que ela fala aqui que nós... Mas de que mesmo estamos abdicando quando renunciamos a tudo? Quando nós nos entregamos a Cristo, o que nós estamos renunciando? Nós não estamos renunciando a nada que seja melhor do que o que Cristo pode nos dar. O que Cristo pode nos dar com a nossa entrega, com a nossa renúncia, é infinitamente maior do que o que nós conquistaríamos por nós mesmos. Essa é a questão. Nós temos medo de nos entregar e estar perdendo algo. Nós não vamos perder nada. Pelo contrário, nós estamos ganhando muito mais quando nós fazemos essa entrega. Agora, o que falta para nós para fazermos essa entrega? Entendermos o amor de Deus. Com certeza. Porque a gente só se entrega quando a gente confia que é amado. A sua filha, ela confia e ela se entrega aos seus conselhos, ao que você ensina, porque ela sabe que você ama ela. Que você que é o melhor para ela. Que o que você vai ensiná-la, o caminho que você vai guiá-la, é infinitamente melhor do que o caminho que ela faria sozinha por ela mesma. Então, nos falta conhecer esse amor. E por que nos falta conhecer esse amor? Está vendo o círculo que se forma? A gente vai lá para a gente. Falta. Por que nós não conhecemos esse amor? Porque nos falta entrega. Entrega. É isso. Nos falta começar o dia e consagrar, como você falou, entregar, consagrar o nosso dia a Deus, a conhecê-lo, a ler a palavra dele. Peraí, deixa eu conhecer esse Deus que me ama tanto. Hoje eu dei um estudo bíblico e nós falamos muito sobre isso que você está falando. E foi o primeiro estudo que eu comecei com ela, uma amiga minha. E o estudo foi sobre a Bíblia. E eu falei, a Bíblia é uma carta de amor de Deus para nós. O pastor Gullon fala muito isso. E é como você receber uma carta do seu pai, da sua mãe, que ele escreveu com muito amor para você e você nunca abri. Você deixar ali no envelope. Ah, mas foi minha mãe que escreveu essa carta, meu pai, mas não vou abrir isso não. Não vou ler. E nós fazemos isso com a Bíblia muitas vezes. Nós sabemos que ela é o meio de Deus falar conosco, mas nós não temos interesse. Então, até isso você pode e deve levar a Deus. Senhor, me ajuda a ter vontade de estudar a Bíblia. Me ajuda a compreender. Me ajuda a procurar bons conteúdos que me ajudam a entender a palavra de Deus. E aí você começar a conhecer esse Deus que te ama e aí você se entrega sem medo, né? E você deixa de seu centro. E o que Deus fizer na sua vida, você vai saber que é por amor. Você falou de mim ali no início. Por que que a minha fé se mantém inabalável? Por que que a minha fé e a minha entrega continua a mesma ou até maior? Porque eu entendo esse amor. Eu entendo que Deus vai fazer o melhor para cada um dos seus filhos. E quando você entende e confia nesse amor, você se entrega, você confia. O que Deus fizer era o melhor. Você entende que existe um propósito do qual a gente não pode enxergar. A gente não consegue ver agora com a nossa mente finita, né? Com o nosso olhar, assim, infinito. Mas essa entrega, ela vem de confiar e de conhecer esse amor. E a gente só vai conhecer esse amor através da Bíblia. E como você disse, através de leituras como essa que nos levam para Cristo. Que nos fazem entender esse amor de fato. E esse livro faz muito isso, né? Acredito nisso, Simone. Nesse capítulo da consagração, Ellen White usa um termo da filiação, né? Eu trabalho com comunicação e hoje a maior ameaça da comunicação não é a mentira, é a meia-verdade, tá? Hoje é isso que a gente lida. Então, eu acho que é importante a gente nivelar. não existe meia-verdade, não existe meia-amor. Ah, eu amo minha esposa pela metade. Ou ama ou não ama. Assim como Ellen White deixa muito claro que não existe meios-filhos. Não existem filhos pela metade. Ou você é filho ou você não é. Então, ou você ama ou você não é. Ou é verdade, ou é mentira. 99% de verdade é mentira. A mentira pode ter só 1% de verdade. Assim como a mentira pode ter 99% de verdade. Agora, a verdade é 100%. Então, nisso, a gente não quer trazer nisso o peso. Eu quero trazer a liberdade de se eu sou 100% filho de Deus, não tem filho pela metade, eu sou filho inteiro de Deus. Isso me dá o quê? Confiança, fé, acesso. Quem está nos assistindo aqui tem que entender por pior que seja, por mais distante que esteja, por mais absurdo que tenha feito, por mais promíscua que seja, por mais assassino que seja, é filho inteiro do Pai. Não é pela metade. Isso nos dá acesso. Agora, o acesso a um Deus que morre numa cruz me faz lembrar uma frase que a gente que lida com empresários, com líderes, né? Existe uma frase muito forte aí no mundo empreendedorista que diz assim, se você quer nadar num tanque de tubarões, só não sangre. Verdade absoluta. No mundo do mercado, no mundo das ações, no mundo louco de uma paulista que eu vou lá em São Paulo e vejo as pessoas vivendo o desespero do pão de cada dia, num mundo de tanque de tubarões, quer nadar entre tubarões, não sangre. Só que daí eu venho para a Bíblia, Simone, e eu tenho que infelizmente discordar dessa frase porque biblicamente se você quer nadar entre tubarões, sangre como Cristo sangrou na cruz. Aí a Bíblia dizendo toma tua cruz e siga-me e eu me entrego por aqueles que eu amo. Então, o sacrifício é uma palavra que hoje é difícil você entender que sacrifício não é perda de sonhos, não é perda de eternidade, não é perda de céu, não é perda de sucesso. Agora, que sucesso estamos falando? Eu, até meus 80 anos, virar milionário ou eu viver a eternidade com Cristo no reino de Deus? Então, na hora da velhice, quando ela bate a porta, pergunte para alguém velhinho o que ele pensa sobre riqueza. Riqueza é trocar tudo que eu tenho por mais cinco anos de vida com os meus bisnetos. Riqueza seria trocar todos os patrimônios que eu conquistei para ter dez anos com meus netinhos e meus filhos. Então, riqueza, gente, é eternidade. Riqueza não é dinheiro na conta. Riqueza, você falou, e você sabe, Simone, o que é o tempo, o que a gente faz para dizer, meu Deus, tudo por mais tempo de vida. Então, isso é riqueza, Simone. Eu acho que aí a gente entende o que é graça, salvação e essa entrega cem por cento para Deus. Então, é importante dizer, gente, o amor não divide espaço, a filiação não divide primogenitura. E se Deus nos diz que a gente tem acesso ao reino de Deus, isso é libertação, isso é entrega, isso é crucificação do eu, isso é sacrifício do meu ego, mas isso não é perda de sucesso. Aí, Simone, eu, nesses últimos dias, não canto de receber no meu Instagram o pedido para escrever. Eu vou falar aqui nessa live, mas eu sinto que é um assunto tão sensível, eu vou, assim, aproveitar para explicar, porque está muita gente me perguntando, pastor, como é que você explica que morreram 62 pessoas na queda de um avião, uma garotinha de 4 anos e 10 pessoas perderam o voo e ficaram no aeroporto gritando de braveza porque queriam entrar no avião e foram libertas do acidente? Ou aquela garota que o pai teve um sentimento muito estranho e falou, não embarca e não embarcou e está viva? Pastor, como é que você explica a Deus? Simone, esse é o assunto mais difícil do momento que a gente tem vivido, porque quando você começa a sentar para tentar entender onde Deus estava naquele avião e onde Deus estava naquele check-in de embarque no avião pessoas que morreram e no check-in pessoas que foram salvas e Deus é esse, Simone, a gente tem que discutir qual é o pensamento divino sobre dor, sofrimento, salvação e renúncia. Você respondeu por antecipação essa angústia dizendo, gente, quem confia na filiação divina, no amor divino, entende que Deus é Deus. Nós sofremos, nós queremos cura, nós queremos vida, nós não queremos entrar num avião que cai, mas pelo amor de Deus, tanto é que eu não escrevi textão, não consegui escrever, não é hora de ficar dando estudo bíblico pra gente que está em pânico, sepultando seus entrequeridos, o que a gente faz? Abraça, chora, só não perde a esperança. Pastor, mas isso é omissão, isso é sair de enfrentar o problema. Quer mais omissão, quer mais contradição, quer mais pânico do que Deus na cruz dizendo está consumado? Não tem preço, gente. Então a gente tem que entender que só dá pra discutir assuntos de tragédia à luz da maior injustiça dos universos não caídos chamado Calvário. É ali que eu entendo a razão pela qual alguém vive mais 40 anos e alguém encerrou a sua vida numa viagem. Tanto é que Lázaro foi ressuscitado, Simone, mas depois de alguns anos Lázaro morreu de novo e não foi ressuscitado. Então a gente só tem que ter essa razão um pouquinho. Eu sei que ela não responde porque eu não vou responder algo que Deus diz confia, acredita, mas Deus ressuscita Lázaro e Deus permite que Lázaro morra de novo. Então se ele nos dá 20 anos de vida, 40 anos de vida, Simone, ou tão valorizados 80 anos de vida, nós temos que entender que pra Deus ele está preocupado com bilhões de anos de vida da gente. É essa que é a interesse. Deus está preocupado com a nossa eternidade, não com a nossa esmola de vida chamada 80 anos onde Eclesiastes inteiro é pra dizer vaidade, vaidade e vaidade. Então, o que que é a vida como um sopro? Tá? Eu assoprei por 10 segundos ou assoprei por 2 segundos, mas foi um sopro. 80 anos ou 4 aninhos, claro que dói. Nós temos que entender que isso dói, mas dói com 4 anos como dói com 80. Ninguém foi feito pra viver a morte. Aí Deus vem aqui dizendo, gente, o que que é salvação? Salvação é você saber pra onde você vai, Simone. Salvação é você saber a eternidade que te espera. Salvação é Ezequiel 18, 32, que eu preciso ler pra vocês daqui, muito caro. Ezequiel 18, 32, na minha Bíblia. Deus não se alegra da morte. Então, se eu creio na Bíblia, eu vou pro coração da Bíblia e o livro de Ezequiel diz, Deus não se alegra com a morte, eu não vou entender que Deus é causuísta dizendo, não, agora é a hora de você morrer, agora é a hora de você não morrer. Gente, Deus manda em tudo. Deus é dono da morte de Lázaro, só que Deus sabe o que a gente não sabe. Então, a gente pode acreditar, confiar e dizer, Senhor, eu me entrego e Tu sabes a parcela de microvida que eu vou ter da eternidade, isso que a gente chama de 80 anos, 90 anos de vida, Simone, mas eu vou entender que essa parcelinha minúscula de nada de vida é o privilégio que eu tenho de dizer, Deus, é você tudo, pra sempre, comigo. Então, eu creio nisso, é muito legal te estruturar isso, porque nesse momento que o Brasil, que o mundo, está chorando de perguntas sem respostas, Simone, eu só vou pro Getsemane dizendo de um Cristo que também não teve resposta pras perguntas dele, porque Cristo só implorou naquela Getsemane, pai, passa o cálice, nem eu estou entendendo. E o pai diz o quê? Não posso. O preço do pecado é você pagar com justiça a injustiça, pagar com amor o desamor, pagar com graça o inferno e dizer, aquilo que não merece salvação é salvo por aquele que não fez por merecer a perdição. E aí você entende o que é salvação Cristo, o que é cruz, o que é redenção, o que é essa troca altamente injusta para Cristo e injusta que nós recebemos não porque somos justos, mas porque ganhamos de graça para um Deus dizer, você está confiando? Então, se um avião cai, se você tem um câncer, se você tem uma criança com um problema ou uma doença terminal, se você tem um familiar que morre num acidente, como nós temos casos na minha família, se você tem uma surpresa que arranca a tua alma chamada morte, você tem que acreditar que para Deus isso não é morte. Morte é o que Cristo teve na cruz. Ele não via o domingo. Nós temos que entender que Cristo não via o domingo na cruz, senão não seria o peso da morte eterna que nós não vamos passar por ela. Então, quando Cristo tem a morte eterna que dura só até domingo, ali ele pagou o preço da morte que a gente quer fugir, que é a eternidade. agora, esse descanso, Simone, essa morte passageira que dói, que a gente se revolta, que a gente chora, o luto dura, o luto perdura, o luto é um invasor de sonhos e relacionamentos. Mas nós temos que entender que ainda não é o luto maior. Esse é o luto da saudade do céu. Agora, não é o luto da falta de esperança. E aí, gente, não dá para falar no sexto capítulo, já estou emendando com o próximo, Simone, quando é a Elion White já começa com a palavra paz. A paz. A paz. A paz. É uma coisa que não é a ausência de guerra entre Ucrânia e Lúcia. A paz não é a Bolsa de Valores amanhã ficar melhor ou as criptomoedas se equalizarem ou eu ganhar o dinheiro que eu não estava esperando. Paz não é uma herança que surge do nada e agora eu posso equalizar minhas contas. Paz, eu vou até ser sinceros momentos, paz não é nem a cura de um problema de saúde, uma doença grave. não, não. Sabe o que é paz? É saber para onde você vai. Paz é saber o que vai acontecer nos seus próximos 200 anos de vida. Quem sabe o que vai acontecer com 180 anos de vida que não existe ser humano com essa idade tem paz. A gente chora, mas a gente tem o que dizer que é o 3626 diz, porém você um coração novo. Gente, é de ter emoção na alma quando Deus fala eu te dou um coração novo. Vai parar de bater. Vai parar de bater. Do lado de cá do céu você é mortal. Mas esse coração novo que pode parar de bater por um tempo nunca vai ser por todo o tempo. Aí, essa interrupção dos planos diabólicos de morte eterna é o que o Calvário pagou com o apreço para nos dizer a gente chora mas a gente sabe que esse coração novo bate para sempre na eternidade com Cristo. Isso é salvação. Isso é salvação. Isso nos traz paz. Semana que vem vai fazer um ano que eu tive o diagnóstico de câncer e desde então um texto que está sempre na minha mente Eclesiastes 3 de que Deus plantou a eternidade no nosso coração e eu acho isso muito lindo já escrevi post sobre isso ela não foi a paz a paz não a eternidade não nos foi meramente falada dada ela foi plantada no nosso coração está no nosso DNA está no nosso DNA nós não nascemos para viver 80 90 anos de vida como você disse porque a eternidade está plantada no nosso coração por isso que tantas pessoas sofrem por isso que nós sofremos diante de tragédias de perdas de diagnósticos que viram a nossa cabeça a vida de cabeça para baixo mas você estava falando anteriormente do tempo e olha que coisa nós sabemos que o tempo é um luxo que o tempo é o nosso bem mais precioso mas nós não vivemos aqui o nosso tempo muitos de nós estamos falando de bilhões de pessoas no mundo de forma geral a maioria das pessoas não vivem o seu tempo aqui de forma a viver a eternidade elas querem tanto tempo elas lutam tanto pelo tempo para viver mais como você disse no final da vida ninguém se importa com que profissão teve com quanto dinheiro ganhou ela quer mais tempo com quem ela ama e a gente valoriza tanto tempo e ao mesmo tempo a gente não usa ele para viver eternamente usando os recursos que Deus nos deu para viver eternamente a sua palavra a nossa entrega a ele a cruz aceitar o sacrifício de Jesus nós vivemos como ah tá bom vou viver por esse espacinho de tempo aqui olha que loucura esses 80 anos para mim tá bom vou viver isso aqui mas você tem uma eternidade pela frente mas a gente está preocupado com esse pedacinho não é uma loucura isso a gente querer tanto tempo a gente querer mais tempo com quem ama mas só para viver esse pedacinho sendo que a gente tem a eternidade totalmente por isso essa eternidade foi plantada no nosso coração para que mesmo que nós soframos diante de tragédias como você mencionou do avião e outras que acontecem nós nos entristecemos nós choramos até porque Deus nos deu esse recurso são sentimentos que nós temos de seres humanos de chorar de entristecer de viver o luto mas não nos desesperar para mim eu me entristeço é claro eu tenho momentos de tristeza de choro não seria humano se eu não tivesse mas eu não me desespero porque eu sei que não acaba aqui então essa esperança é que tem que estar plantada no nosso coração Eclesiastes 3 tem que estar no nosso coração Deus plantou a eternidade no seu coração e é isso que não nos deixa desesperar e você falou uma criança entrou no avião e 10 adultos ficaram brigando para entrar no avião que Deus é esse onde que Deus estava e diante dessas questões eu sempre me lembro de Pedro e Tiago os dois foram presos os dois foram encarcerados um foi solto e o outro foi morto Jesus amava os dois onde estava Jesus? Jesus amava mais Pedro? Pedro morreu depois também por que que naquele momento Pedro foi solto e Tiago foi foi morto sim nós não temos que explicar Deus se nós explicássemos Deus ele deixaria de ser Deus com certeza o fato de nós não explicarmos demonstra a grandiosidade de Deus dos seus propósitos de conseguir ver tudo muito além do que nós mesmos a gente só explica algo que é inferior a nós Deus é muito maior que nós nós não podemos sequer ousar explicar os caminhos de Deus Deus ele eu sempre falo isso Deus ele ai Deus causou o mal? não mas Deus usa o mal intencional pra transformar em bem tudo aquilo que aconteceu por exemplo na vida de José não foi a intenção de Deus que acontecesse aquilo mas Deus foi usando as pessoas e as circunstâncias os erros aquelas consequências ruins pra transformar o mal em bem e é isso que Deus continuamente faz nos cabe e eu me coloco nesse lugar pequeno de criatura de não tentar explicar de não tentar entender mas de aceitar e de confiar que Deus sabe e ele entende muito mais do que eu do que nós e essa paz que excede todo entendimento vem dele vem dessa comunhão com ele e de entender que se você quer ter paz você tem que abrir mão de entender tem que abrir mão de entender senhor eu não entendo mas eu confio a dona Cate que eu tava na clínica no retiro ela perdeu um filho por câncer e ela sofreu muito e ela tava me contando que ela sofreu muito e que ela perguntava por que por que Deus ele era médico bem conhecido ali no meio do Unaspe Walter pastor Walter e ele e ela um dia Deus né ela sentiu Deus falando com ela assim você não tem que entender você tem que confiar e ela falou tá bom aí desde então ela parou de de questionar por que por que o senhor me tirou ele por que ele morreu né jovem com 40 anos uma inspiração no ministério é porque você não tem que entender você tem que confiar e foi a partir de então que ela começou a ter paz então ter paz é abrir mão de entender e plantar a eternidade no nosso coração é é muito forte isso não dá pra gente chegar ao fundo do da profundidade desse assunto mas pra mim veja quantos quantos me perguntam pastor me prova que Deus existe me prova que Deus existe porque tantos ateus no mundo só aumenta o ateísmo Simone pra mim uma semana como essa um acidente como esse que para um Brasil é a maior prova de que Deus tem que existir ele não existe ele tem que existir obrigatoriamente porque o nosso coração você falou pra mim a solução pra mim que prova a existência de Deus porque que o ser humano se incomoda tanto como até hoje eu coloquei no meu stories um pai vai fazer vai registrar seus dois filhinhos gêmeos no cartório e nessa hora cai uma bomba na casa dele mata as duas crianças esposa e sogra ele volta pra casa lá nessa guerra toda do Hamas e de Israel não tem mais filhos ele fala eu não tive tempo de registrar ele tava registrando as crianças e uma bomba matando os dois bebês então agora ele tá vivo sem esposa sem filhos que perguntas sem respostas que um homem desse tem gente então não é um avião é João Batista que morre é uma pessoa que uma é curada do câncer Simone e outra não é nós temos que estar preparados Deus já curou qual é a cura que Deus nos dá é essa paz que você tem além de saber pra onde você vai nenhuma cura é maior do que você saber a eternidade que você tem agora se Deus puder e eu quero viver mais uns 40 anos uns 50 anos quero ver meu filho crescer quero ver quero envelhecer com meu marido eu quero viajar mais é um direito que nós temos agora esse clamor por imortalidade Simone não é só você que tem meus pais com 77 anos também tem viajei com eles aposentados já estão vivendo um pouco mais o peso da idade eu amo meus pais e quando eu olho neles a juventude dos sonhos que eles têm mas com a velhice de um corpo que já estão não tendo mais isso pra mim me devasta mas só me lembra é o céu Adão sepultou Eva Abraão sepultou Sara e se Jesus não volta sepultamos os pais Deus nos livre de ter que sepultar filhos mas que na sequência dessa vida que é injusta a mortalidade pra mim é a maior prova de que Deus existe porque a gente não aceita morrer e aí Simone uma semana assim faz a gente pensar no que importa então o que eu só peço quem tá impactado por um pai que perde os filhos um avião que cai uma celebridade que morre um acidente que mata um casal recém casado lá atravessando a rua no Rio de Janeiro mata o marido eles iam pra lua de mel eu fico revoltado com essas coisas porque tá na nossa cara essas notícias que vêm pra mim só me levam a ir pra Bíblia me agarrar e dizer Ezequiel Deus não se agrada da morte então são sempre lembretes de que do lado de cá do céu gente se você não vive a salvação pro lado de lá aí como a Bíblia diz em 2 Coríntios 15 a pessoa mais infeliz da face da terra é aquela que não tem um senso de continuidade aí eu respeito o ateu mas ele também não quer perder entre querido então se você chora na morte por que que você quer viver mais ah não mas da onde vem esse senso de eternidade por que que você se apega a relacionamentos algo muito maior que a gente como você falou a morte é maior do que a gente e Deus é maior do que a morte então quando a morte é maior do que a gente pra mim esse sentimento de incapacidade de superá-la é a maior prova de que se tem uma morte maior do que a gente tem que ter um agente solucionador da morte maior do que ela e isso é bíblico daí Aaron White fala isso bem claro Deus não existe pecado maior do que a justiça divina tá no sexto capítulo não existe pecado maior do que a graça de Deus então não existe morte maior do que a vida eterna não existe separação maior do que a reconciliação da cruz aí gente isso é pra você chorar se revoltar eu me sinto nervoso revoltado eu não aceito Simone quando eu vejo notícias quando eu vejo você trazendo o seu laudo e te dizendo meu Deus que bênção que Deus tá te preservando você tem um ministério lindo Simone mas claro que é uma injustiça claro que não dá pra dizer ah não Deus quer Deus não aceita essas coisas mas por isso que ele já foi pra cruz pra dizer Simone são 80 anos aqui no máximo 90 agora eu quero você pra sempre aí você tem essa certeza absoluta da paz da submissão da entrega do quebrantamento da renúncia e do perdão eu queria assim nesse tempo que nos resta Simone dizer é pra todos alguém que tá assistindo aí vão assistir gravado não pastor mas é pra mim também olha o que eu já fiz já tô no final da vida e só estraguei minha vida ladrão na cruz ah tô começo na vida dá tempo Timóteo a Bíblia tem o aprendiz de vida Timóteo José Novinho e tem o ladrão na cruz tem Nicodemus tem os mais velhos que de repente sempre dá tempo de você dizer a graça é pra mim é a graça é pra você a salvação é pra você o perdão é pra você um dia nós vamos entender nós não vamos nem querer lembrar da queda de um avião no mundo aqui mas um dia a gente vai entender que isso pra Deus é pequeno demais no tamanho comparado do que ele fez no Calvário Simone pra você com a sua luta contra o câncer uma família que sepulta uma criança ou um pai que não tem seus dois bebês gêmeos entendam Deus vê eternidade pra mim então eu só quero tá perdoado preparado pronto pra receber viver e usufruir dessa eternidade sem limites com Deus aí é paz pra todo mundo amém é isso mesmo eu sei que você tem uma aula agora a gente já tá encerrando você sempre você mencionou algumas vezes né sobre a justiça que não é justo eu ouvi muito isso não é justo Simone você tá doente não é justo isso não é justo ter acontecido aquilo não é justo uma criança morrer não é justo mas a vida foi justa com Jesus quando você pensa não é justo a vida foi justa com Jesus que viveu sem pecado que amou que se entregou a vida foi justa a forma como fizeram Jesus sofrer pra que ele desistisse de morrer por nós foi justa a vida não foi justa com Jesus eu escrevi foi o primeiro post que eu escrevi quando eu descobri que tava doente eu escrevi o seguinte que muitas pessoas falam que querem ser as mãos e os pés de Jesus nessa terra eu quero ser Jesus nessa terra eu quero ser semelhante a Jesus eu quero levar Jesus pras pessoas eu quero ser as mãos e os pés de Jesus na terra é muito lindo mas ter esse desejo mas nós temos que lembrar que aqueles pés e aquelas mãos tinham feridas elas foram feridas elas foram machucadas elas foram cravadas numa cruz então seguir Jesus ser os pés e as mãos de Jesus nessa terra não significa estar isento de sofrimento Deus não nos prometeu isso em nenhum lugar da bíblia você vai encontrar uma promessa que se você seguir ele você vai estar isento de sofrimento você vai estar isento da morte da doença não é a cruz é pelo contrário você vai ter sofrimento você vai sofrer tentações o inimigo vai tentar te derrubar ele vai falar que você foi longe demais que pra você não tem perdão ele vai tentar de todas as formas é e saiba é mentira você enquanto a vida há esperança há esperança de você ir pra Jesus se entregar pra ele como o pastor falou aqui no início se entregar consagrar sua vida a ele todos os dias eu incentivo que você assista a live anterior dos capítulos 3 e 4 o pastor Daniel Tamari lá do Nasp ele falou um pouquinho sobre isso o tema foi perdão então ele falou sobre isso é e de como todo o sofrimento de Jesus se reflete na nossa vida enfim vale a pena o pastor Daniel foi muito usado por Deus assim como você hoje pastora Daílson muito obrigada de todo coração por ter aceitado meu convite eu sei que você tem mais uma aula agora uma depois e eu te agradeço muito qual a última mensagem que você gostaria de deixar aqui pras pessoas o seu último recado dentro desse tema e espero revê-lo espero conhecer a Ellen pessoalmente a Thaísa todas elas as duas e revê-lo em melhores condições e poder comemorarmos o meu restabelecimento 100% Simônia rapidamente primeiro pra você a tela aproxima e é como se a gente estivesse dando aquele abraço apertado você é uma guerreira você supera você inspira você tem sido um testemunho pra muita gente inclusive pra nós aqui e eu só reconheço perante Deus o chamado que ele fez a você com a sua vida então que você continue usando os dons que Deus te deu a influência os contatos que você tem pra mostrar esse Jesus prático físico e real que você tem sentido nesse vale que você tem passado tá Simone e meu recado pra quem tá acompanhando a gente é único se é pra todos é pra você também se é pra todos é pra você também então você que tá acompanhando essa live para de colocar empecilho naquilo que Deus disse é pra todos então que a gente seja abençoado beijado inundado lavado abraçado por essa graça sangrenta de Cristo tem que entender que é grave é morte um Cristo que grita Deus meu porque me desamparaste é porque naquele momento Cristo tava vivendo o colapso que nenhum de nós tá vivendo mesmo com injustiças de acidentes no mundo não é o colapso que Cristo viveu pra dizer cadê o Pai ali era a morte eterna ele passou por aquilo pra gente chorar sofrer querer viver pra sempre Simone mas ter certeza que a gente vai viver pra sempre que a gente pode viver pra sempre que a gente já tem o merecimento por Cristo dessa graça nos ofereceu viver pra sempre então se é pra todos é pra mim e é pra você amém e a gente se vê lá no céu amém Deus te abençoe Simone brigadão por esse momento tão especial e as lives anteriores e as próximas vão estar no Instagram já aproveito pra convidá-los pra próxima live que é o capítulo 7 e 8 com o pastor Robson Aleixo olha ele também um tempinho ali na agenda eu preciso que ele me responda ainda ele é ocupado também né vocês são demais muito obrigado obrigado a vocês que estiveram aqui com a gente pastor um abraço nas suas meninas sim Simone pra você também amém muito obrigado fica firme fica firme sempre Deus te abençoe Deus te abençoe vocês um abraço tchau tchau até mais